Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mostrar para vocês o que eu estou lendo neste mês de novembro de 2018. Bom, já faz um tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiz, qual foi o mês desse ano que eu mostrei para vocês o que eu estava lendo, então pode ser que algum livro se repita aqui, tá? Você sabe que eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, e às vezes eu me empolgo com o livro e sigo naquela série ou naquele livro, e deixando os outros um pouquinho de lado. Mas a gente sempre lê um pouquinho por dia, sempre vai percorrendo algumas páginas aí durante a semana, então vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu estou lendo agora. Lembrando que se você me segue lá no Instagram, você deve estar por dentro, porque lá quase que diariamente eu posto algum comentário, alguma foto, alguma coisa a respeito das minhas leituras. Bom, um livro que eu continuo lendo aqui, estou quase no final já, falta pouco para terminar, é o Alegria e Triunfo 2, atribuído ao Lourenço Prado, né? Já expliquei que eu não sei se é esse o autor do livro mesmo, porque lembra que no volume 1 era um livro de uma americana que foi traduzido e o Lourenço Prado assumiu a autoria aqui no Brasil. E conforme eu falei para vocês em outro vídeo já, até fiz uma live falando sobre isso também, citando um trecho desse livro aqui sobre aquele negócio de pensar por si próprio, não se deixar influenciar por um guru, falei que esse aqui realmente a linguagem é bem diferente do primeiro, então como tem essa polêmica aí da autoria, eu acho que esse livro aqui não é do Lourenço Prado, aquele lá a gente sabe que não é mesmo, tem resenha aqui no canal, se você não viu, dá uma procurada para você saber sobre essa polêmica aí. Mas eu estou gostando também, tá? Eu estou achando a tradução meio mal feita, mas estou gostando, tem coisas bastante interessantes aqui, então estou indo nesse daqui, esse daqui é um livro fininho e tal, eu gosto de ir lendo e comentando alguns trechos, eu acho bem importante. Esse aqui eu comprei por 10 reais, fui no mercado aqui perto de casa, daí estava lá 10 conto, A Força do Carisma, num tal de Frank Nauman. Eu sei que ele é alemão porque eu li aqui, tá? Ah, estou aqui nessa parte, esse daqui eu nem coloquei o marcador ainda, eu já li um pouquinho dele, é um livro rapidinho também, que fala sobre técnicas para você abordar as pessoas, como você falar com as pessoas, como não ser chato, as melhores maneiras de se comunicar, tá? Eu não estou achando ele maravilhoso, eu já li livros mais elaborados sobre o tema, mas por 10 conto também, né? Estou lendo ele aos poucos aqui, se eu achar que vale a pena, eu faço uma resenha depois, tá? Outro que eu estou lendo também, que eu não me lembro se eu já citei aqui, é esse aqui, Tarot Psicológico para Iniciantes. A autora é Corinne, ou Corinne, não sei, Morel. Esse Tarot Psicológico para Iniciantes aqui, eu tinha visto ele lá na Bienal do Livro, no stand da Editora Pensamento, e eu fiquei com vontade de comprar, mas eu já tinha comprado algumas coisas, daí eu falei, ah, eu não vou levar esse daqui não. Lembra que eu mostrei para vocês o que eu comprei na Bienal? Não foi tanta coisa assim, mas daí eu não quis levar. Daí depois eu me arrependi e vi que na Saraiva estava o mesmo preço da Bienal e acabei comprando esse daqui também, tá? Esse daqui eu estou no final já, ó. É um livro que ele fala sobre tiragens, sobre personalidade, né? Estouro Psicológico é assim, como é que você vai usar os 22 arcanos maiores para abordagens realmente terapêuticas? Por exemplo, se sai a carta do mago, qual momento mental aquela pessoa está vivendo, qual momento psicológico ela está vivendo? Terapeuticamente, o que seria? O mago seria um novo começo, um novo caminho, uma nova jornada ali que se inicia, né? O mago é aquele jovem que tem um monte de aspirações, tem habilidades, tem a coragem para fazer as coisas e tem a lábia também. Então, como é que você abordaria isso segundo a psicologia? Então, se você gosta de psicologia, tá? Isso daqui não vai falar de predições, vai falar sobre abordagens terapêuticas psicológicas. Eu achei interessante também. Eu esperava um pouco mais desse livro, mas eu achei bem interessante, né? As jogadas que ela colocou aqui, depois eu faço uma resenha para vocês, se vocês quiserem. Mas eu achava que ia ser uma coisa um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais detalhada. Acho que eu estou querendo muito também. E uma coisa que eu gostei muito é que ela deixa bem claro que a responsabilidade pelo seu destino é sua. Não é do governo, não é do Estado, não é do preconceito das pessoas. Tipo, ah, eu não vou bem na vida. Por quê? Ah, porque as pessoas têm preconceito. Ah, porque o Estado não me ajuda. Ah, porque a minha família aconteceu tal coisa e eu fiquei traumatizado. Ah, porque ah, porque ah. Então, ela deixa bem claro aqui que você tem o poder de mudar a hora que você quiser. E que responsabilizar as outras pessoas pelos seus fracassos é uma atitude infantil. E que enquanto você responsabilizar os outros pelas coisas que você não faz, porque você não tem determinação, porque você não tem coragem, vamos dizer assim, a sua vida não vai pra frente. Então, eu gostei bastante desse tipo de abordagem, porque eu concordo com isso, né? Então, achei legal esse aqui. Bom, um que eu já terminei de ler, que agora vocês sabem, né? Eu tô empolgada com a série sobre história do Brasil. Então, eu li o 1808 e já fiz a resenha pra vocês. Esse aqui eu já terminei, 1822. Acho que eu terminei no começo desse mês. Já terminei faz um tempo, que vai falar sobre o Dom Pedro I e a independência do Brasil. A proclamação, proclamação não, o grito da independência, tá? Então, muito interessante esse daqui, gostei muito. E agora eu tô lendo o 1889, que vai falar sobre o Dom Pedro II, tá? Eu tô aqui na página 165. Conforme eu falei pra vocês, eu vou fazer vídeos separados. Então, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser esse aqui, explicando, né, sobre a independência, a Marquesa de Santos, a Imperatriz Leopoldina, tal. E depois, tô terminando de ler esse aqui, vou fazer sobre um especial sobre o Dom Pedro II. Inclusive, eu já comprei o livro que fala sobre a Imperatriz Leopoldina, que é do Paulo Resulti, que é uma biografia somente dela. Que eu achei ela um personagem interessantíssimo. Então, nem comecei a ler ainda, mas eu vou ler e depois eu resenho pra vocês, tá? Ah, lembrando, eu mostrei nos outros vídeos, é a Revolução dos Bichos que eu tava lendo. Lembra? Do George Orwell. Já terminei de ler faz tempo, só não sentei pra fazer a resenha ainda, tá? Então, eu vou fazer a resenha também e vou fazer uma resenha comentada, apontando algumas coisas. Como um livro bem manjado, que muita gente já leu, eu quero fazer uns comentários sobre a leitura e sobre essa celeuma aí, o cara era socialista ou não era? Era comunista ou não era? E tudo mais. E pra encerrar, eu tô lendo esse daqui, ó. A Chave do Tarot, também tô terminando. Esse livro aqui, meu marido me deu de presente. Ele foi pra São Paulo fazer um trabalho lá, e daí ele foi na livraria, viu, e achou que eu ia gostar. Esse livro aqui, eu acho que eu já até mostrei pra vocês, que ele mostra um exercíciozinho, assim, né? Eu já mostrei, sim, acho que eu já mostrei em algum vídeo, que vai falar sobre, brevemente, sobre as lâminas, né, do Tarot, e aqui vai ter um exercício de mentalização, de visualização, pra você fazer relativo àquela carta, àquele arcano. Também tô lendo aqui devagar. É que esses livros de Tarot, gente, que você tem lá 78 arcanos pra ler, como eu já estudo faz um tempo, então você vai lendo devagar, né, aquela coisa que você tem que ler rapidamente. É isso aí, encomendei uns livros com desconto, né, da Black Friday aí, encomendei na Amazon, vai chegar essa semana, assim que chegar eu gravo o vídeo mostrando pra vocês, que eu gastei pouco nessa Black Friday, e comprei uns livros com ótimo desconto. Depois eu mostro pra vocês, e já vou adiantar que um dos livros é do Olavo de Carvalho, tá? Então tá toda essa polêmica aí dos booktubers, que estão proibindo uma youtuber famosa aí, que ela não pode, como ela se atreve a ler Olavo de Carvalho? O que é uma grande bobagem, cada um que lê o que quiser, né, eu já tenho aqui em casa o mínimo que você precisa saber pra não ser um idiota, tenho também o Jardim das Aflições, eu encomendei agora o Imbecil Coletivo, né, então se você acha horrível uma pessoa ler um livro da Olavo de Carvalho, vou fazer o quê, né? Eu acho que a gente não está na Inquisição, cada um lê o que quiser, né, e eu gosto, eu quero ler, eu tenho direito constitucional de ler o que eu quiser, e a moça também, e todo mundo. Então, estou falando isso porque está dando uma polêmica, uma buchiche por causa disso, que estão malhando a moça aí, estão fazendo uma perseguição ideológica com ela, porque ela leu o Olavo de Carvalho. Onde já se viu uma pessoa ler o Olavo de Carvalho? Gente, cada um tem que ler pessoalmente as obras para poder tirar as próprias conclusões. Você não pode ouvir falar que, sei lá, ABC é maravilhoso, é péssimo, e não falar nada, e concordar sem ter lido o livro, pelo amor de Deus, entendeu? Então, leia as coisas e tire suas próprias conclusões. Se você falar que tal autor ou tal livro é uma porcaria, é porque você leu e chegou àquela conclusão, não porque você está repetindo o que outras pessoas falaram. É isso aí, e você? O que você está lendo esse mês? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.